Com a atual instabilidade financeira, quem pretende trocar de carro tem adiado o sonho de ter um zero quilômetro na garagem. É, uma pesquisa mostra que a venda de carros com até três anos de uso aumentou 78% nos últimos 12 meses. Na hora de trocar o carro, a Priscila acabou escolhendo um semi-novo. O carro saiu da loja com 48 mil quilômetros rodados, mas o negócio foi fechado pensando na economia. O usado tem a vantagem de já ter desvalorizado. Um carro desse que eu tenho, ele sairia muito mais caro se eu comprasse ele zero. Então as vantagens eu achei que compensou bastante. Por causa da instabilidade financeira, muita gente tem adiado o sonho de ter um carro novinho na garagem. Nos últimos 12 meses, a venda de carros com até três anos de uso teve aumento de 78%. O levantamento de uma empresa líder de classificados virtuais de veículos mostra a realidade nas lojas de todo o país. Neste estabelecimento de Arasatuba, tem carros zero quilômetro e usados. Mas os clientes têm procurado os carros que já tiveram outros donos e que são populares, econômicos e com parcelas que caibam no bolso. A pessoa lá atrás tinha um salário, hoje com o país aí, né, então ele quer reduzir contas. Então hoje ele vem com o carro novo e pega um carro mais barato e quer sair da conta. Então isso está acontecendo bastante também. Quer diminuir a parcela? Sim, quer diminuir a parcela ou sair sem a parcela. Nesta outra loja, as vendas de carros seminovos dispararam nesse primeiro semestre. Já são 30% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. O carro zero hoje, ele incide o imposto do governo, né, que não é baixo, é um imposto meio alto. O carro seminovo, ele já foi pago esse imposto. Ele só incide o imposto de nota fiscal de venda que são nós que pagamos. Então para o cliente final, o imposto quem pagou foi nosso. Então ele já não tem mais esse imposto, né, como tem no carro zero. Quem vende carros usados espera que até o final do ano a procura por eles aumente ainda mais. O mercado vem ganhando um pouco de credibilidade dos seminovos, que é um carro novo, né, considerado um carro novo. Então a credibilidade vem aumentando, consequentemente as vendas também vão aumentar.